O Viver Ciência está de volta e estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que estuda a relação parasita-hospedeiro em três patógenos distintos em busca de novas terapias para doenças como leishmaniose, chagas e PCM. Quem vai fazer pergunta sobre o assunto agora é o professor André Kippins, doutor em microbiologia. Já existem drogas antifúngicas ou antimicrobianas aprovadas ou em fase clínicas de teste para antifúngicos que foram desenvolvidas através da estratégia proteômica. Professora Juliana, por favor. Então, existem sim vários alvos que já foram identificados por essas técnicas. Entretanto, como é uma técnica um pouco mais recente em relação a outras metodologias, Então, nós temos menos tempo de estudo nessa área e por isso esses alvos ainda não foram completamente caracterizados. Nós não temos ainda alvos que estão em fase de teste final, mas nós já temos sim vários alvos que vão ser testados e que são muito promissores para novas terapias para esse tipo de doença. Ok, vamos então a mais uma pergunta. Em seus estudos agora, recentes, você está trabalhando com zinco. E eu queria saber se já é possível estabelecer para o paracoxidioide brasileiro, quais seriam essas estratégias que ele tem para captar esse metal? A gente não está estudando somente zinco, a gente está estudando micronutrientes em geral, com foco em cobre, ferro e zinco. A importância desses metais, desses micronutrientes para o patógeno é muito alta. Por quê? Esses metais, esses micronutrientes, eles fazem parte de complexos enzimáticos, por exemplo, e esses micronutrientes, acontece um fenômeno muito interessante. Durante a infecção, o hospedeiro, ele é capaz de sequestrar esses micronutrientes de tal maneira que torne, vamos dizer assim, a vida do patógeno um pouco mais difícil. Então, vejam bem, nós estamos sim estudando os micronutrientes e a gente já tem, claro, assim como vários outros pesquisadores, que a captação de ferro é um aspecto muito importante para o patógeno e tem, e muito, por exemplo, uma forma de captação de ferro que é através de sideróforos, que são moléculas de pequeno tamanho, essa captação através de sideróforos, ela é específica para patógenos. Então, isso é um alvo super interessante. A via de captação de ferro, por exemplo, é um alvo muito interessante para o desenho de novas drogas. E a gente está focando em tudo isso. Ok, vamos à última pergunta. Já é possível apontar para quais seriam os principais alvos para desenvolvimento de drogas com ensaios promissores para tratamento anti-PB? Olha, tem alguns alvos bastante interessantes. Qual que é a característica de um alvo interessante, por exemplo? É um alvo que existe no patógeno, mas não existe no humano. Você não tem o similar no humano. Então, esses alvos, por exemplo, são, para o caso de paracoxidioides, o ciclo do glioxalato, que está sendo altamente investigado no laboratório, é um ciclo específico de utilização de carbono, que os fungos têm, os humanos não têm, e outros organismos também patógenos têm. E, por exemplo, a captação de ferro através de sideróforos, que não é... que o hospedeiro não tem. Então, essas vias, que são vias específicas do patógeno, são os alvos mais promissores que nós temos. E é onde nós temos investido muito. Ok. Como é possível fazer pesquisa relacionada à genética e biologia molecular na UFG? Confira agora no quadro Caminhos da Ciena. Ele pode entrar em qualquer momento. Ele pode iniciar, fazer a iniciação científica. Entretanto, se ele começar logo no início, ele vai ter um aprimoramento maior, uma busca maior, um entendimento maior nas disciplinas equivalentes que ele for realizar no curso. Ele pode entrar em contato com os professores que ministram a aula para ele, ou então na secretaria do curso que ele está realizando, e entrar em contato com todos os professores das áreas e fazer os estágios nos laboratórios equivalentes. No nosso curso, nós temos o Estrito Censo, que é mestrado e doutorado. São os cursos de Biologia, Ecologia, Biomedicina, Farmácia e Bioquímica, Biotecnologia e Agronomia. Nós temos duas linhas de pesquisa no programa. A primeira delas é a genômica funcional, estrutural e proteômica. Essa linha tem como objetivo, então, desenvolver pesquisas com o intuito de caracterizar genomas e proteomas. Visa ainda identificar marcadores moleculares, elucidar rotas metabólicas e mecanismos moleculares. Também o entendimento da regulação da expressão gênica e a sinalização celular e o desenvolvimento do organismo. A segunda linha de pesquisa que nós temos é em genética de população e evolução molecular, que visa desenvolver métodos de análise e aplicar as metodologias estabelecidas para o estudo e processos evolutivos em diferentes escalas, incluindo abordagens filogeográficas e filogenéticas. O candidato, no caso do doutorado, tem que ter o nível de mestrado, então tem que ter o certificado. E no caso do aluno de mestrado, do candidato a mestrado, ele tem que ter a graduação, o curso de graduação completo. As inscrições, elas se abrem no final do ano e fecham no início do ano, mas nós temos tido dois a três processos seletivos durante o ano. Bem, eu quero aproveitar para agradecê-las mais uma vez, por terem aceitado o nosso convite, e abrir um espaço para considerações finais, por favor. Bom, dizer que o nosso laboratório, hoje, tem seis professores, sobre a coordenação da professora Célia, que nós temos alunos desde a iniciação científica até o pós-doutorado. Então, os alunos, inclusive, da iniciação, da graduação, que quiserem conhecer o grupo, concorrer a estágios, bolsas, nós temos um grupo aberto a novas integrações. Professora Célia, obrigado pela participação. Bom, eu agradeço a oportunidade de mostrar o nosso trabalho para a comunidade em geral, isso é muito importante, né? E eu gostaria também de reforçar o convite da Juliana, dizendo que nós temos um laboratório com mais de 60 alunos, né? E com, obviamente, com vários professores. Esses alunos são alunos de, como dito, desde a iniciação científica até pós-doutorado, e nós estamos completamente abertos a novos alunos que possam ser integrados na pesquisa através de todos os programas de pós-graduação nos quais nós orientamos. Ok, com sucesso ao grupo. Obrigada. E termina aqui mais um Viver Ciência, um programa que é uma promoção das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação e de pesquisa e inovação da UFG. E uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a nossa programação e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto